Olá meninas, eu já estou aqui toda descabelada porque hoje o nosso assunto é de cabelo. Eu vou ensinar vocês a fazer um cabelo que eu fiz numa matéria com a Susan Sobicog, que todo mundo pediu no meu blog, falando do cabelo. Pra quem não lembra, ele era uma trança assim, dessas embutidas. Estou super na moda, a Lauren Conrad foi quem criou essa moda. E ela vem aqui embutida e ela vem aqui pra trás, fica um cabelo lateral, assim. É super fácil, super simples, gente, vocês vão ver, não tem erro nenhum. Eu não uso escova, não uso pente, não uso nada, gente. Eu vou tudo na mão mesmo, vocês, se vocês acharem necessário, vocês podem usar o que vocês quiserem. Então assim, ó, gente, você divide aqui o seu cabelo, onde você vai querer fazer. Por exemplo, eu vou fazer só um pouquinho assim. Se você quiser, você pode fazer uma marcação certinha, dividir mais pro lado, assim. Eu vou ficar de ladinho pra vocês verem aqui bem no espelho. Como que faz? Eu pego, assim, um pedaço da franja, normal, e divido em três partes. Gente, vou fazer uma trança normal. A única diferença é que quando você começa a fazer a trança aqui, ó, você vai pegando essa parte junto da raiz do cabelo, pra ela ir puxando toda junto. Pega aqui, divide o cabelo em dois. Ó, vocês estão vendo aqui a primeira parte que eu vou fazer, eu já puxo um pedaço aqui e vai puxando. Ó, eu vou fazer, puxo outro pedaço aqui. Daí, aos poucos, você vai pegando mais cabelo cada vez que for trançando. Não precisa ficar bem, certinho, uniforme, gente. É só pra dar esse respeito trançado mesmo. Ó, aqui no final, só continua a trança normal, assim. Aí, como é que eu faço? Aqui atrás, eu só amarro, gente, ele aqui por baixo, ó, numa parte de cabelo que tava desse lado aqui, pra ele ficar assim, ó, todo pro ladinho. Um amarrador mesmo, comum, qualquer um, da cor do seu cabelo é melhor, né, gente, que daí não aparece. Só amarro, assim. E ele vai ficar todo pro lado, porque você amarrou ele aqui por baixo. Então, eu só peguei aqui a trança que eu transei, prendi ele aqui embaixo do cabelo. E daí, como o outro cabelo fica por cima, ele não aparece. E fica assim. Fica uma trança toda lateral. Mais fácil, impossível, né, meninas? Vou fazer de novo, bem devagarinho, pra vocês verem os detalhes. Pra vocês terem certeza, gente, que qualquer uma pode fazer. Não tem erro nenhum, ó. Vou começar de novo. Ó, pego aqui a franja. A parte do cabelo que você quiser, divide em três. A primeira vez que você for passar aqui, ó, pegar aqui a segunda parte, você já pega um pedaço aqui junto com a raiz. Trança, e a outra parte pega de novo um pedaço da raiz. Só isso, meninas. E aqui continua a trança. Bem aqui, ó, pega uma parte aqui do cabelo de baixo, qualquer parte. E amarra junto. Você pode ir usando essa trança pra fazer inúmeros penteados conforme a ocasião que você for. Se você quiser, você pode fazer trança desse lado aqui também. Eu já fiz trança dos dois lados, amarrei e fiz um coque, assim. A gente fica um penteado mais formal, mais chique, mais elegante, pra uma outra ocasião. Enfim, gente, com essa simples trança, vocês podem fazer um milhão de coisas pra um milhão de lugares. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Beijo.